Você sabia que o Agüero virou um youtuber super famoso depois que se aposentou? Mas com certeza não conhece o canal secreto do Vini Júnior. Esses são os jogadores famosos que viraram youtubers. Vamos começar logo de cara com o Con Agüero, a lenda do Manchester City, que teve que se aposentar por problemas de saúde. Mas isso não o fez se afastar do futebol. Ele continua jogando no EAFC, em lives. Além disso, ele posta vídeos reagindo a notícias polêmicas do mundo da bola e de vez em quando conta com a ajuda de um amigo nas gravações. Mas em uma de suas lives, uma tragédia quase aconteceu. Agüero deu um leve susto nos seus inscritos, quando seu coração simplesmente parou no meio da live. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acho que... O que aconteceu? Eu acho que... que me... agarrou uma... uma... uma mini-arritmia. Agora mesmo? Sim, o problema de saúde dele é justamente no coração. Por isso Agüero tem um marcapasso. E às vezes as emoções que ele passa na live quase causam um acidente. E o cara é simplesmente um fenômeno na Argentina. Tem mais de 4 milhões de inscritos só no YouTube. Outro que é um fenômeno na internet é a lenda do Manchester United, o Rio Ferdinand. Na verdade, o ex-jogador já é bem famoso na Inglaterra, porque virou um super comentarista de um canal esportivo. Mas o que muitos não sabem é que, além do que faz na TV, o Zagueirão também faz entrevistas exclusivas no seu canal com jogadores famosos. E de vez em quando aparece em um gameplay de UFC. E claro, ele também dá sua opinião como jornalista e ex-jogador sobre vários assuntos do mundo da bola. Ele já é bem popular na plataforma, tendo mais de 1 milhão de inscritos. E não é de hoje que ele se aventura no YouTube. Um dos vídeos mais vistos da plataforma é onde ele simplesmente desafiou o Cristiano Ronaldo, quando os dois ainda jogavam pelo Manchester United. Mas quem nem quer saber de futebol fora do campo é o Neymar. Como assim? O cara ficou conhecido pela comunidade do jogo Counter Strike, quando aparece em lives jogando com seus amigos. E o cara é bom, viu? Ele joga em alto nível nas partidas do jogo, e até já humilhou um jogador profissional de Counter Strike. Além disso, ele tem alguns dos itens mais caros do jogo. Apenas um desses itens foi avaliado em mais de 100 mil dólares, o que não é nada perto do salário do craque. De vez em quando ele abre uma live na Twitch, para mostrar suas habilidades. Neymar até tem um canal no YouTube, só que é mais focado em vídeos comerciais. Outro jogador que ama o Counter Strike é Lucas Paquetá, que apareceu recentemente em algumas lives, jogando partidas beneficentes. E ele é inclusive dono de um time brasileiro, o Paquetá Gaming. O Griezmann fez algo parecido. O francês já admitiu que é apaixonado por Fortnite, e já apareceu jogando em alguns vídeos. Mas ele resolveu transformar essa paixão em negócio, quando fundou a Griez Sports, que tem times em vários jogos, como Rainbow Six, Fortnite e League of Legends. E para fechar, os jogadores que são apaixonados por Counter Strike, quem também se arrisca em lives é o Casemiro. Essa você não sabia. E para variar, ele manda bem no jogo, e algumas de suas jogadas viralizaram no YouTube. O que é diferente do Vinicius Jr., ele também tem um canal no YouTube que ficou um pouco parado, depois que o jogador se tornou uma das principais estrelas do Real Madrid. Até porque, eu imagino que entre os treinos, fica difícil gravar vídeos. De qualquer forma, ele sempre aparece nas férias fazendo algum vlog, mostrando suas viagens. Ele já tem mais de 2 milhões de inscritos, e nos vídeos mais antigos, tem gameplays de FIFA, desafios contra os youtubers, e até um presente que ele recebeu do Cristiano Ronaldo. Quem também posta vídeos de vez em quando na plataforma, é o Rafael Leão, jogador do Milan. O craque aparece respondendo comentários, e mostrando seus dias dentro e fora do clube italiano. Inclusive, para quem gosta de ver os bastidores de times de futebol, vale a pena dar uma conferida. Mas você sabe qual é a paixão de Messi fora dos gramados. O craque já disse em entrevistas que ama jogar Fortnite, principalmente junto com Agüero. Ele até já fez uma das dancinhas do jogo na comemoração de um gol. Agora, me diz aí nos comentários, qual jogador histórico, lendário, com mais de 70 anos, e que é um sucesso no YouTube? Seu responsável, Zico, acertou! O craque da seleção brasileira dos anos 80, inspirou uma geração que foi campeã do mundo anos depois. Para não ficar de fora da nova geração que está surgindo, o craque resolveu se aventurar no YouTube. Ele tem um milhão e meio de inscritos na plataforma, e posta vídeos toda semana, entrevistando outras lendas e novos jogadores, fazendo desafios e comentando notícias esportivas. Mas nada se compara ao que o Ronaldo faz em suas lives. O fenômeno sempre foi viciado em Call of Duty. Ele já disse em entrevistas, que sempre tirava um tempo entre as partidas para jogar os jogos da franquia no PlayStation 2. E até hoje ele faz isso. E para você que é um entusiasta em quartos e setups gamers, olha só o escritório onde o Nazário joga. Além dessa belezura na estante, Ronaldo tem um supercomputador, que foi montado ao vivo por esse YouTube. Vai mostrar todos os clubes aí, todos, a gente pegou todas as animações. Mas o canal dele não é só isso. Ele também faz entrevistas, começou um podcast, e tem equipes inteiras de reportagem para notícias esportivas. Agora me diz, se um goleiro lendário fizesse um canal no YouTube, que tipo de vídeos ele postaria? Bom, o Peter Cech simplesmente posta vídeos tocando bateria. O canal dele não é tão famoso, e seus vídeos não pegam milhões de visualizações, mas vale a pena conferir o ex-goleiro mandando ver na bateria. Mas esse jogador aqui virou piada nacional. O Crack Neto, como ficou conhecido, é apresentador de televisão, e tem seu próprio canal no YouTube, a Rádio Crack Neto, onde ele transmite jogos do seu time do coração, e outro canal onde ele dá sua opinião sobre assuntos do futebol. O problema é que ele se empolga demais em alguns assuntos, e acaba virando meme. Esse ganhador do prêmio Puskas, o gol mais bonito da temporada, que simplesmente largou sua carreira para se tornar um jogador profissional de FIFA, estamos falando do brasileiro Wendell Lira, que em 2015 deixou o Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar para trás, com esse belo gol. Mas o prêmio não serviu para fazer o jogador receber uma proposta de um time grande, nem mesmo no futebol brasileiro. Por isso, mesmo sendo ainda bem jovem, ele largou o futebol real e investiu no virtual. E o cara é bom, tanto que faz parte da equipe do Sporting e Esports. E claro que ele começou seu próprio canal no YouTube, e também faz lives. E claro que ele começou seu próprio canal no YouTube, e também faz parte da equipe do Sporting e Esports. E claro que ele começou seu próprio canal no YouTube, e também faz parte da equipe do Sporting e Esports. E claro que ele começou seu próprio canal no YouTube, e também faz parte da equipe do Sporting e Esports. E claro que ele começou seu próprio canal no YouTube, e também faz parte do que ele começou seu próprio canal no YouTube. E claro que ele começou seu próprio canal no YouTube,